Bruno Moraes está pedindo a bola lá na área. A bola chega no João Paulo. Deixa para o Alain Vieira. Enganou a marcação do Luiz Ricardo. Alain cruzou. Vem o toque! Gol! O do Santa Cruz! Bruno Moraes, 22! E toda a comemoração dos jogadores do Santinha. Da torcida Cobra Coral. O Santa Cruz faz 3 a 0 no Botafogo aqui no Nilton Santos. Bruno Moraes!